A Câmara Municipal de Aimorés e outros estabelecimentos comerciais foram alvos de uma ação de furto. Um computador, três monitores, uma caixa de som, três caixas de ferramentas, uma maquita, 16 isqueiros, três filtros de linha, 19 cadeados e um celular, além de alimentos, foram levados. Após rastreamento, os militares descobriram o paradeiro de um dos suspeitos, além da identificação de dois receptadores que estavam com parte dos produtos furtada. Todos foram presos e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil.